Com um número cada vez maior de adeptos, o pedestreinismo tem vindo a servir de motivo para a realização de iniciativas um pouco por toda a região e em torno de um bem maior. A saúde. Em Penalva do Castelo, mais concretamente na aldeia de Mareco, a Câmara Municipal e o agrupamento de escolas decidiram uma vez mais aliar o desporto ao conhecimento histórico e promoveram o nono percurso pedestre histórico-cultural Caminho dos Galegos. Trata-se de uma atividade de pedestrianismo com cerca de 9 km de extensão que vai proporcionar a centenas de participantes o contato direto com a natureza e com os vestígios da história dos caminhos de Santiago aqui em terras de Penalva e terras de Tavares. Os objetivos fundamentais desta atividade são promover a atividade física num contato direto e relaxante com a natureza nas margens do rio Ludares e simultaneamente também reavivar a todos estes participantes os vestígios e a memória da história, o ambiente das peregrinações a Santiago de Compostela, que hoje vai ser aqui recriado pelos alunos do agrupamento de escolas de Penalva do Castelo. Cerca de seis centenas de pessoas participaram nesta iniciativa que ao longo de 8 km proporcionou momentos de recriação histórica dos tempos das peregrinações a Santiago de Compostela, representados por alunos, professores e funcionários do agrupamento de escolas. Com uma viagem ao passado reviveram-se as tradições, ao mesmo tempo que se deram a conhecer os produtos endógenos, as potencialidades turísticas e a riqueza patrimonial do Conselho. Temos várias pessoas que vêm de todo o país, temos cerca de seiscentas inscrições este ano e pessoas envolvidas talvez umas duzentas a nível de funcionários, alunos, professores e pessoas da comunidade que também se querem associar. É conciliar várias vertentes também da educação numa perspectiva transversal e interdisciplinar. Envolve várias disciplinas, envolve vários projetos da escola, o projeto da educação para a saúde também, a educação musical, o teatro e penso que é o conciliar também e o ultimar desses projetos todos. Dar visibilidade àquilo que se vai fazendo durante o ano a nível do agrupamento de escolas. O almoço, postado à exposição de todos os peregrinos, encerrou da melhor forma esta manhã de atividade física, observação ambiental e convívio entre todos os participantes. A próxima edição está já a ser pensada de modo a satisfazer a pretensão daqueles que anualmente aguardam a sua realização. Penso que de ano para ano a nossa intenção é melhorar e continuar a apostar nesta iniciativa porque é do gosto das pessoas, porque é o momento de encontrar também colegas, também de dar alguma vida às aldeias que estão neste momento desertificadas. Há pessoas que residem aqui, que ficam o ano inteiro à espera desta atividade e penso que é uma mais-valia também para elas. Obrigado.